Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvirubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Hora de se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico enfrenta neste sábado a equipe do Havaí, 18ª rodada do Campeonato Nacional. É um jogo na ressacada às 19h, 7h da noite e a partir de agora a gente trazendo todas as informações desse jogo que acontece em Santa Catarina. E lógico, convidando sempre o torcedor a estar conosco no nosso canal. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais, porque o Náutico entra com a corda no pescoço. Os resultados da abertura de rodada da 18ª jornada da Série B colocaram o Náutico na 4ª colocação com a vitória da equipe do Goiás diante do Guarani. Então o Náutico agora tem essa pressão de quem sabe se manter no G4. Até mesmo por conta dos resultados e também de outras equipes que ainda atuarão nesta rodada. O desempenho recente não é bom. O Náutico vem aí nos últimos 7 jogos com apenas uma vitória conquistada. Fora de casa, na última rodada perdeu para o Sampaio Corrêa por 2x0. E agora tem o seu segundo compromisso em sequência, longe dos aflitos. Para esse jogo, problemas. O técnico Hélio dos Anjos não vai contar com o zagueiro Camutanga expulso na partida lá em São Luís. Além dele, o também zagueiro Carlão fica de fora cumprindo seu segundo jogo de suspensão por conta de um amarelo sofrido e em sequência o cartão vermelho no jogo diante do Confiança. Quem também está fora é Haldinei. Haldinei tomou o terceiro amarelo, não enfrenta o Havaí nesta noite. As opções. A estreia de Rafael Ribeiro na zaga. Ele volta a ser opção para o técnico Hélio dos Anjos podendo e provavelmente formando dupla de zaga com o Iago. Na vaga de Haldinei devemos ter Djavan como o substituto do camisa 98 ao Virubro. E lá na frente dúvidas. Já que no último jogo Vinícius Vargas não foi tão bem. A expectativa é que ele fique como opção no banco de reservas. E o Náutico pode, quem sabe, adotar mais uma vez uma formação com três volantes. Ou até mesmo ter Jean Carlos como meia, assim como foi na partida anterior. E quem sabe acionar três atletas que brigam por uma vaga na ponta direita. Iago Dias. O Taylson, que ainda não fez a sua estreia. E Matheus Carvalho. A gente não pode colocar de fora o nome de Matheus Carvalho. Que é um dos nomes aí cotados para quem sabe jogar como titular na equipe ao Virubra. Em relação aos pendurados, Náutico com jogadores aí importantes. Tendo aí os dois laterais pela esquerda. Breno Lohan, Rafinha. O próprio Jean Carlos ainda segue pendurado. Vinícius também. Então Náutico aí com alguns jogadores importantes. Que pode, quem sabe, perder para essa sequência dos jogos no Brasileiro. Na tela, a provável escalação do Náutico deve ter Alex Alves no gol. Hereda, na lateral direita. A zaga com Rafael Ribeiro e Iago. E o Rafinha, no lado esquerdo. Ou até mesmo a entrada do Brian, como foi na partida passada. Provavelmente veremos Brian, mas há aí uma dúvida no lado esquerdo. Caso também ele possa, quem sabe, colocar Brian como jogador mais avançado. Há essa remota possibilidade. Matheus Trindade sendo ali o primeiro volante. Quem substitui Raul Dinei é o Djavan. Jean Carlos deve entrar no meio, mas a gente ainda continua, né? Quem sabe aí com uma possibilidade de entrada do Marcial, mas pouco provável. E lá na frente, dúvidas no lado direito. Iago Dias, Matheus Carvalho, o próprio Thaílson. Vinícius do lado esquerdo. E no comando de ataque, Caio Dantas. Esse é o provável Náutico para enfrentar a equipe do Havaí. O Havaí, por sua vez, do técnico Claudinei Oliveira, que não estará no banco de reservas no jogo desta noite. Ele que está suspenso. O auxiliar técnico Luciano Gusso é quem fica à beira do gramado. O Havaí que também não vai contar com o atacante Rômulo, que está entregue ao departamento médico. O Havaí que vem de derrota por 1x0 diante da equipe do Guarani na rodada passada. Vale salientar que a equipe havaiana, a equipe de Santa Catarina, tem retornos importantes para esse jogo. Como o caso do volante Bruno Silva, que até então estava suspenso e agora retorna à equipe. E também três jogadores que voltam do departamento médico. Volante Marcos Serrato, o zagueiro alemão e o atacante importante da equipe, o Renato, que está de volta à equipe do Havaí. Pode ser uma das peças na frente do time do técnico Claudinei Oliveira, que hoje vai ser comandado por Luciano Gusso. Um Havaí que vai tentar, quem sabe, melhorar esse seu desempenho como mandante. Ele é apenas o décimo colocado como mandante na classificação da Série B. Quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com nove gols marcados e sete gols sofridos. Não é uma campanha ruim, mas para quem briga por parte de cima da classificação, tem de melhorar esse desempenho. Na tela, provável Havaí, que deve ir a campo hoje à noite na ressacada. Segundo jogo, seguido da equipe do Havaí jogando em casa. Deve ter aí o experiente Gledson no gol. Edilson, alemão de volta à zaga na vaga do Rafael Pereira, Betão e Diego Renan. Bruno Silva, Marcos Serrato e Valdívia, com a camisa 10, lá na frente Vinícius Leite ou Renato Copete e Getúlio. Esse deve ser o provável Havaí para esse compromisso de logo mais. A arbitragem, ela é toda do Espírito Santo. Coloca na tela, o senhor Diógenes José Padovani de Andrade é quem apita esse jogo. Ele será auxiliado pelo Fabiano da Silva Ramírez e pelo Fábio Faustino dos Santos. É um trio capixaba para esse jogo. Charles Wendt Straub Deret é o quarto árbitro e ele que é do quadro de Santa Catarina. Vale destacar que esse é um dos últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, onde teremos a arbitragem sem o uso da tecnologia. Veremos aí, já nas próximas rodadas, o uso da tecnologia. A partir, inclusive, do segundo turno. E esse jogo terá a transmissão do Sport TV e do Premier. Sport TV para todo o Brasil, menos para o estado de Santa Catarina, que acompanha essa partida através do Premier. Eu agora quero a opinião do torcedor Alvi Rubro. O que é que vocês acham desse jogo? É hora da retomada, mas quais as modificações que a L dos Anjos deve promover na equipe? E, claro, a gente vai se falando. E, lógico, deixa teu palpite aí nos comentários. Quanto é que você acha que esse jogo vai ser? Tá confiante no Náutico, não tá? Comenta bastante, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!